E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno e hoje aqui no nosso canal a gente vai falar sobre o filme Trembala. O filme é estrelado por Brad Pitt e é dirigido pelo David Leitch, que é também diretor de Deadpool 2. Vamos lá? O filme conta com um elenco absurdo. Tem Brad Pitt, tem o Aaron Taylor Johnson no filme, tem a Joey King, tem a Karen Fukuhara, tem o Logan Lerman, tem o Brian Tyree Henry e tem muito mais gente que eu não vou falar agora, senão vou acabar estragando a sua experiência. Uma coisa que eu acho extremamente incrível no filme é a capacidade que o David Leitch tem de fazer a montagem do filme, sabe? O trabalho dele, por vezes, se assemelha até ao trabalho do diretor de Baby Driver, que é o Edgar Wright. E é tudo muito dinâmico. Se você assistiu Deadpool 2, você provavelmente sabe do que eu tô falando. O filme Trembala conta a história do azarado assassino de aluguel, Joaninha, que é vivido pelo Brad Pitt. Isso mesmo. Ao longo do filme, a gente nunca sabe o nome dos personagens, só os pseudônimos que eles acabam por usar nas missões, entendeu? Tanto que a equipe, a dupla do Aaron Taylor Johnson e do Brian Tyree Henry, na verdade, são o Tangerina e o Limão. É muito interessante ver também como o diretor consegue contar tantas histórias diferentes em um mesmo filme. É bizarro porque, assim, são mais ou menos cinco equipes diferentes de assassinos que estão dentro do trem com o mesmo objetivo, entendeu? Que é pegar a maleta, que é a missão principal do Brad Pitt, do Joaninha, né? E tudo que ele precisava fazer era pegar a maleta e sair do trem, entendeu? E teria acabado. Mas tudo se desenrola pra que isso não aconteça de maneira alguma. E é muito interessante ver isso, sabe? É muito interessante ver. Porque Trembala conta com aquela sequência incessante de ação, que é característica, né? Lembra até esses filmes de ação, né? De Brukutu dos anos 80. Mas o diretor acaba indo muito além, sabe? Ele vai muito além com a montagem do filme, com a trilha sonora. Ele sabe, ele tem um poder de síntese muito bom porque ele ambienta todos aqueles personagens. Porque ele ambienta todos os personagens que estão dentro do Trembala de maneira absurda. Assim, sabe? Eu diria que ali tem material pra fazer outros filmes, entendeu? Daria pra fazer se ele quisesse. Daria facilmente pra ele fazer um outro filme caso ele quisesse. Mas o poder de síntese dele é tão absurdo que o cara, ele quase que faz um milagre, assim, sabe? O filme não é maçante, o filme é divertido. O filme é aquele tipo de filme que não se leva a sério em momento algum. E tá tudo bem, entendeu? Ele não é aquele filme, ah não, aquele filme contemplativo. Poxa, o cara tá... O Joaninha é azarado, ele vai tentar mudar de vida. Ele vai tentar ser uma pessoa mais pra cima, mais positiva. Mas ele é um assassino. Como que ele vai fazer isso? Todo o cerne do filme se questiona o tempo todo, sabe? O cerne do todo filme é se questionar o tempo todo, entendeu? Como que um cara que é assassino de aluguel pode ser pacifista? E até o trailer mostra isso, né? Que o personagem do Brad Pitt, o Joaninha, ele nem tenta matar as pessoas. As pessoas morrem diante dele das maneiras mais absurdas possíveis, assim, sabe? E é muito louco ver isso. É muito louco ver... É muito louco ver algumas das mortes mais absurdas do cinema em trem-bala. Sabe? O filme é extremamente divertido. David Leitch tem uma capacidade de síntese que é uma parada extremamente absurda, né? É algo que deveria ser louvado nos dias de hoje. Porque, assim, o filme conta... Contra umas sete tramas ao mesmo tempo que se encontram ali dentro daquele trem-bala. Cada personagem tem uma missão diferente, está ali por um motivo diferente. Mas as tramas dele se encaixam de uma maneira. E é muito bizarro como o diretor resolve cada uma dessas tramas, sabe? Cada trama desses personagens que, aparentemente, estão ali só trabalhando. Entendeu? E é incrível ver também como o diretor deixa pistas ao longo do filme, sabe? Desde o comecinho tem uma pistinha solta ali no cantinho. Tem outra aqui. Tem outra aqui em cima. Entendeu? Que mais pra frente vão ser revisitadas. Nenhuma cena está ali jogada por... Sabe? Por motivo qualquer. Inclusive tem um personagem que aparece no filme que é só pra morrer. Entendeu? Ele tem uma história interessante, assim, mas ele vai lá só pra morrer. Uma parada que eu acho muito legal em trem-bala é que o David Leach deve ter queimado muitas fichas dele. Entendeu? Convidando atores pra fazer aparições, assim, de, sei lá, cinco segundos. Entendeu? É muito incrível ver. É muito incrível ver trem-bala. E... O filme não se leva a sério mais uma vez, tá? E é isso. Eu acho que é isso. Trem-bala é um filme extremamente divertido. Não assista com crianças. Entendeu? Porque tem umas cenas bem agora, assim, de morte. Mas vá assistir o filme com a sua suspensão de descrença no máximo. No talo, assim. Porque se não for assim, não tem jeito. Entendeu? Você tá indo assistir um filme de comédia. E é aquele tipo de filme de comédia que o Brad Pitt consegue fazer. Ele fez em Senhor e Senhoras Smith. Ele fez em War Machine. Ele fez também no último filme com a Sandra Bullock. Que o Channing Tatum, que eu esqueci qual o nome. É... Cidade Perdida, eu acho. Sabe? É uma parada muito maneira de ver o Brad Pitt fazendo. E ele tem um time cômico maravilhoso. Maravilhoso. Mas não só ele. Eu preciso também dar destaque pro Aaron Taylor-Johnson, né? Que vai ser o Craven aí na Sony. E também pro Brian Tyree Henry, né? Que é... Eles são a Tangerina e o Limão, né? Eles são uma dupla, assim, que tem uma dinâmica muito interessante. Eles são extremamente divertidos de se ver em tela. A interação dos dois com todo o filme é muito absurda. Dos três, né? Do Brad Pitt também. Porque... Ah, e a Joey King. Nossa, que personagem odiável. Eu adoro a Joey King porque ela consegue fazer personagens que a gente odeia. Ela fez a princesa, que ela é extremamente fodona, assim. Ela é extremamente roubada, assim, no nível de habilidade dela. Mas em Trembala ela é extremamente odiável, entendeu? Ela é uma personagem extremamente odiável. Mas é feito muito bem. A gente vê ali que tem o empenho da atriz pra que a gente odeie aquela personagem. Entendeu? Mas eu acho que por hoje é só. Essa é a nossa crítica de Trembala. Eu espero que você tenha curtido. Espero que você tenha assistido até o final. Eu fico por aqui. E tem a crítica lá em texto no nosso site. Beleza? Espero que você curta. Deixe seu like aqui. Comenta. Compartilha esse vídeo. O filme estreia agora na quinta-feira, né? No dia 4 de agosto. No cinema de todo o Brasil. Beleza? É um ótimo divertimento. Vai assistir. Vai assistir. Não espera sair no streaming. Assiste no cinema. Que filme é muito divertido. Eu fico por aqui. Até a próxima. E tchau, tchau.